Música São coisas que eu não posso esquecer, mas aprendo a apontar Juras que ouvi, frases que escrevi, pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás, talvez esse seu coração Não importam mais, ficam para trás, talvez esse seu coração Música Tudo que cantei, que já lhe mostrei, faz parte de uma canção Que eu descompor, porém me faltou, certa imaginação Música O que eu consegui, ou não consegui, vivendo jojo com você Música Já se acabou, o verão levou, você sabe bem o que Música 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 Uai, seu app de vídeos curtos